O alcoala foi já em 2015, 2016. Já foi pra depois, né? Ah, e era bom aquelas festas. Tocava lá bastante no alcoala, é isso? Cara, o alcoala é um bar de amigos meus, né, cara? Os guris, os antigos donos eram meus amigos ali. E a gente frequentava, né? Porque eu tava na Ipanema também. Sim. E a gente acabou fazendo uma quarta-feira ali. O Fabrício, na verdade, da Vera Louca, fazia quarta-feira. E eu colei depois e a gente fez uma bagunça aqui. Que massa, que massa. Só foi. Ficou alguns anos ali, né? Aquela bagunça. Pô, até os guris do Shelly Brown ali, o Marcão. Sim, sim, sim. A gente levou o Marcão, o Pinguim, foram lá, fizeram o som junto. E era sempre o Fabrício, apareceu o Malenote. Pá. Aí, uma galera lá. E era, acho que foi a primeira vez que a Zona Norte teve um lugar de rock, né? Só rock na Zona Norte. Foi muito legal ali. Que é a tua praia, que tu gosta mais, né? Cara, eu vou te falar... Tem de tudo um pouco, né? É que assim, ó. Eu sou de um partido de uma coisa, cara. A gente tá vivendo uma época que a gente precisa quebrar gênero, tá? A necessidade é quebrar gênero, do mundo, de tudo. E a música é a arte mais popular de todas. Tem muita coisa. Então, eu acho que a música, ela puxa uma importância de quebrar o gênero, entendeu? Sim. Então, aquela hora... Pô, a gente viu o rock morrer porque... É, emo não é rock, né? Aham. Os caras vindo, ah, você não é rock. Cara, era a renovação do rock. Sim. Tanto que essa galera mais velha que fez isso, eu incluso, porque na época eu ouvia uns hype métodos, falando, é, emo não é bom. Cara, é uma renovação do rock. Pode gostar ou não. Sim. Mas é a renovação que vai manter o estilo vivo. Massa. E o rock perdeu força aí. Sabe? Então, hoje a gente não tem mais... Ah, ou tu ouvi rock, ou tu ouvi funk. Ah, sim. A humanidade de ninjitsu aí, a cordilidade está fazendo, sabe? Ah, não. Ou tu faz isso, ou tu faz aquilo. Não, cara. Dá para misturar. Sim, o que eu falo também, Educafa, faz muito isso. Cara, Educafa, foi um dos primeiros caras a fazer isso aqui no Brasil. Saca? Então, acho que a gente tem só um jeito diferente, mas de misturar coisas. Tem muita coisa muito boa no sertanejo. Tem muita coisa muito boa no pagode, cara. Tem muito... Só que tu tem que ter ouvido e tu tem que saber o quê? Óbvio, em casa, o que que tu ouve, Hans? Cara, em casa eu vou do... Tem de tudo. Eu vou ali do Nas, passando pelo Jazz, até o... Pô, minha banda favorita é o Slipknot. Então, eu vou... Ah, sim. Eu não sei. Tu tem uma, tá tudo, né? Tem algumas. É, é deles, eu tô ligado. Em casa eu vou do Anderson Paak ao... Sei lá, do Anderson Paak ao... Aqui, a Sandro e Cícero, uma dupla aqui de Santa Maria, que eu gosto pra caramba. Então, a gente vai... Tocava na Farms? A gente vai ouvindo de tudo, cara. Sabe? Eu acho que é isso que forma o ouvido bom, né? E, óbvio, também, saber separar o profissional do pessoal. Sim, claro. Se não, não, cara. E, às vezes, trabalhando, trabalha com o negócio, obviamente, tu tem que escutar de tudo sem encarar. Não trabalho aqui, mas eu não escuto pagode, por exemplo. Não pode. Não, não. Não tem como, né? Não tem como. Tu tem que entender a necessidade de onde tu tá. Seja uma rádio, seja uma mesa, uma festa. Tu tem que entender o que aquela galera quer. Óbvio, né? Tu não pode fugir muito do teu estilo. Eu até brinco. Frases que eu gosto de usar bastante é seguir a tendência sem perder a essência. Tu não pode fugir da tua essência. Saca? Tu não vai fugir, mas tu tem que seguir aquela tendência ali, porque é aquilo que a galera quer, tá ligado? Sim, sim. Então, meu, vai do funk, vai no rock, vai no eletrônico. Eu gosto muito de música eletrônica. Toca bastante também. Gosto muito de música eletrônica. Não quero te cortar rapidinho, mas é que tem um negocinho ali que atinge... Olha ali a Arlete pra tirar. Óbvio, eu te falei. Óbvio, eu te falei. Tá equipado, hein? Que que é isso? Óbvio, o café da manhã. Que que é? Café da manhã, às oito horas da noite do segundo. Ó, seguem lá, galera. Arrobia, arrobia, salve a taste food.